Dá licença aí galera O Caipirá está na veia do senhor e da senhora Foi com o sangue do colono que o Brasil ganhou um trono E o respeito lá fora Tem caboclo que não sabe tocar pagode de viola Criticando os violeiros Fica pisando na bola Mas cantando o pagode que o sucesso decola Pode falar com o respeito mas com a viola no peito Eu nunca peguei esmola A viola caipira Tem valor, isso é verdade A música de raiz Representa a metade Um poema musicado Segue em pé de igualdade Uma obra inspirada Quando bem interpretada Fica pra eternidade Documento de violeiros São os dedos calejados O compositor da moda É um profeta com cajado O sucesso do caipira Não pode ser arranjado Ser um violeiro gato E um cantador de fato Não é de ser desejado Viola que fez sucesso nos braços do Tião Carmeiro Ela agora está de volta Com um novo pagodeiro Viola linda, viola Tem a marca registrada Nas mãos do rei do pagode Brilhou firme Brilhou firme na parada Mas ela ficou viúva Tão triste e descansolada Agora está nos meus braços Novamente está casada Esta viola divina começou Nova jornada Nova jornada Viola que fez sucesso nos braços do Tião Carmeiro Ela agora está nos braços do Tião Carmeiro Ela agora está de volta Com um novo pagodeiro Com um novo pagodeiro Viola nossa cultura É orgulho brasileiro Atravessando fronteiras Foi tocar no estrangeiro Hoje ela é querida Por esse mundão inteiro Uma bandeira hasteada Pela raça de violeiro Eu também sou dessa raça E também sigo Nesse roteiro Viola que fez sucesso nos braços do Tião Carmeiro Ela agora está nos braços do Tião Carmeiro Ela agora está de volta Com um novo pagodeiro Com um novo pagodeiro Viajo o Brasil cantando Levando felicidade Tocando minha viola Com muita simplicidade Sou amigo dos amigos Eu não tenho falsidade Sou igual um saria Quando canto em liberdade No meu peito fiz um trono Pra viola Ser majestade Pra aprender a tocar viola Escute bem um conselho meu Não adianta ir na escola Precisa ter É o dom de Deus Conheci um camarada Que hoje está morando no céu Queria tocar viola E acabou indo pro beleléu Eu lhe dei o meu conselho Mas ele fez um grande escarcel Foi tirar guiso de cobre Acabou picado Por cascavel Pra aprender a tocar viola Escute bem um conselho meu Não adianta ir na escola Precisa ter É o dom de Deus Diz que pra tocar viola É só ir num rio de corredeira Ir em pé numa canoa Meia noite de sexta-feira No caboclo que fez isso Foi encontrada só a caveira Coitado se desmanchou Só a violinha Ficou inteira Pra poder tocar viola Tem que haver um certo critério O cara lá do meu bairro O cara lá do meu bairro Ouviu um caso e levou a sério Sexta-feira da paixão Ver o gramulhão lá no cemitério O cachorro lhe assustou E duro tombou Lá no negrotério Pra aprender a tocar viola Escute bem um conselho meu Não adianta ir na escola Precisa ter É o dom de Deus Meu amor sempre falava De um sujeito vizinho seu Pra poder tocar viola Vendeu a alma pro Zé Bedeu Quem conheceu Garantiu que foi triste O jeito que ele morreu Tá morando no inferno Junto com o diabo Que não aprendeu Pra aprender a tocar viola Escute bem um conselho meu Não adianta ir na escola Precisa ter É o dom de Deus O que é o dom de Deus No estado de Goiás Sou cowboy bem afamado No rodeio de barretos Certamente fui convidado Coração bateu mais forte Mas eu não treme o braço Pois dentro de uma arena Nunca conheci o fracasso Com meu traje de vaqueiro Eu chamava a atenção Com a calça faroeste Capéu branco e pivelão Pensamento positivo Pois aprendi com meu pai Que goiano é aquele Que sempre volta em meu pai Mandei abrir a porteira O bicho corporeou Mas eu não saí de cima Até que o duro cansou Pulei de cima da pera E bati no seu cozinho O povo lhe aplaudiu O povo lhe aplaudiu Demonstrando seu carinho Avistei uma loirinha Olhos verdes e bonita Quando viu que eu ia embora Quando viu que eu ia embora Correu e ficou aflita Joguei ela na garupa E se tu comigo vem E pra orgulho e pra orgulho E pra orgulho aos doianos Eu volto ano que vem Quem levou tiro de doze Trinta e oito é mais pequeno Quem quebrou lança no peito De faca não sai correndo Quem foi picado de cobra Escorpião não tem veneno Pra quem acredita em Deus Isso é café pequeno Viola chora de noite Viola chora de dia Na viola canta quem pode No partido do bagode Mostrando categoria Quem levou tiro de doze E de trovão não sai correndo E por isso creio em Deus E as barreiras vou vencendo Com Deus no meu coração Para sempre vou vivendo E sem temer o perigo Minha fé só vai crescendo Viola chora de noite Viola chora de dia Na viola canta quem pode No partido do bagode Mostrando categoria A viola pagodeira acabou com preconceito Quem não gosta de viola Quem não gosta de viola Não pode ser bom sujeito Por isso eu falo e provo Que é mesmo desse jeito E viola e violeiro É mesmo um amor perfeito Viola chora de noite Viola chora de dia Na viola canta quem pode No partido do bagode Mostrando categoria Quadrado tem quatro cantos O canto da éma e boa No remanso da maré Vai deslizando a canoa Quem conhece sabe muito Quem muito fala é leigo Moça bonita, educada Tem sempre um sorriso leigo Pedreiro fora de plumo Não capricha na parede Malandro só quer encosto É o balanço da rede O sol nasceu para todos Mas tem gente no escuro O quintal do meu vizinho Fica bem atrás do morro Escrevi de forma simples As limas deste pagode Não quis usar a cabeça Quem usa a cabeça é bote Falei muito, falei pouco Juro, não foi por relaxo Eu só quis subir pra cima E depois descer pra baixo Quem anda de bicicleta Equilibra em duas rodas É nas cordas da viola Equilibro minhas motas Inveja caiu do galho O pato não dorme em poleiro Minha caneta não para Trabalhando pros violeiros O rastro de onça pintada Perdigueiro não fareja Onde esteia de arueira Cumieira festeja Com telhado de concreto Tempestade não peleja Praço grosso só enfrenta Se a balé de cereja Na casa que tem respeito A decência libra veja Onde tem seriedade A malandrade gagueja De chapéu nunca se entra Dentro de uma igreja Quem conhece o seu lugar O do vizinho não almeja Meu pagode é um escudo Na lavoura é um protetor Na faculdade da vida Meu pagode é professor Já compus muito pagode Gosto do estilo caipira Ururuca, teretê, querumana e catira O batidão repicado Minha poesia inspira É com o sistema caboclo Que meu pagode conspira A viola é um diamante É uma pedra de safira A mídia deixa de lado Mas o povão admira Onde tem viola de ninho Não tem ódio, não tem ira Chora, rainha de vinho Que o meu braço suspira Meu pagode é um escudo Na lavoura é um protetor Na faculdade da vida Meu pagode é professor A vida é feita de luta Ninguém vive encostado Se mata um leão por dia Em troca do ordenado Essa luta só termina Quando passa pro outro lado Prefiro viver na luta Do que mordo sossegado Se a riqueza vem honesta O tesouro é preservado Tá guardada a sete chaves Não se perde um trocado Mas se for dinheiro sujo O trem fica empacado O papai desfruta o filho O neto acaba quebrado Meu pagode é um escudo Na lavoura é um protetor Na faculdade da vida Meu pagode é professor Dormindo eu sou criança Acordado eu sou leão Trabalhando eu sou trator Trabalhando eu sou trator No cavalo eu sou pião E pra lei a justiça Sou verdade e sou razão E lá na mata fechada Abrindo uma picada Abrindo uma picada Sou machado e sou facão Lá no rio eu sou dourado Lá no mar eu sou baleia E pra aquele que não vê Eu sou a luz que clareia E pra pegar quem não presta Eu sou laço e correia E se alguém for condenado Também sou o cadeado Lá na porta da cadeia Numa guerra de poesia Sou valente e sou trincheira Eu ainda sou raiz das modas Bem brasileira Pra defender o que é nosso Eu sou aço e a madeira Eu não corro e nem afasto Porque eu sou o mastro E a viola é a bandeira Pra segurar meu pagode Sou esteio e proteção Eu ainda sou caboclo Ainda sou tradição Na batida do pagode Sou viola e violão Se o pagode entrar em guerra Pra defender nossa terra Eu sou bala de canhão Já foi caboclo do mato Já desbravei o sertão Cantei o que a terra dava Colocou as próprias mãos Já fiz o boi pantaneiro Dobrar as patas no chão Nos desafios da vida E eu sempre fui campeão Me lembro quando criança Fiquei jogado no mundo Trabalhando no pensado Pra não virar vagabundo Cresci como um pinheiro Raízes fortes no chão Nos desafios da vida E eu sempre fui campeão No braço desta viola Já ganhei muito dinheiro Por todos elogiado Na roda de violeio Cantando coisas da terra Do fundo do coração Nos desafios da vida E eu sempre fui campeão Eu sei que tem cantador Querendo que eu chegue ao fim É gente que está quebrada Com muita inveja de mim Mas sou como a arueira Sou fruto do nosso chão Dos desafios da vida E eu sempre fui campeão Eu sempre fui homem forte Há pouco de sentimento Ajudo quem não tem sorte Na falta de alimento Mas sou carrasco de morro Pra quem não tem coração Nos desafios da vida E eu sempre fui campeão A paixão destrói a gente devagarinho Dizem que pra esquecer Tem que beber pinga Eu já vi o rosto molhado Voltando o pranto Nem bebendo e nem fumando A dor se vinda Eu vejo o pai de família Na bebedeira Deixando mulher e filho Até passar fome Hoje não existe muita sinceridade Mulher deixando marido Por outro homem Tem gente que desconhece A lei divina Deus escreve em linhas tortas Mas nunca erra Tudo que está acontecendo Está escrito Tem gente matando gente Pra invadir terra Falam que o nosso mundão Virou do avesso O povo não se entende Vive brigando Nosso mundo já não é Como antigamente Recinto o nosso final Se aproximando Eu levanto todo dia De madrugada E corro para pegar Firme no batente Eu capricho no trabalho Sai tudo certo Acredito que sou Um cara do pé quente Hoje todo mundo Vive na correria E todos vivem Num corre-corre danado Precisa Precisa de pulso forte Pular miúdo E ter que pular Pra dar conta Do recado Dizem que a vida é dura Pra quem é mole Conheço um velho ditado E nunca me esqueço Mas se quiser Se quiser ter algo Tem que se ralar Mas sei que Deus vai me dar Tudo o que eu mereço Eu não gosto de mentira Nem violência A conversa de malandro E eu não engolo Eu não sou inteligente Nem sou boboca Eu não sou milho Me porra mais Do meu escuro Sou bolsane de Aruê Que nem a terra Que nem a terra me dói Eu sou igual a cachaça Quanto mais velha melhor Pra chegar onde eu cheguei Terra meio mais desloque Eu sou semelhante a Deus Quando me fere Quando me fere E não dói Eu tenho Cristo na mente Tenho amor no coração Tenho força pra lutar Pra não me faltar o pão Quando as portas se fecham Eu sempre encontro um vão Pois ninguém se encontra só Se tem Deus no coração Não tenho medo do mal Que se faz em tu filha Eu já comi trango assado Tomei champanhe importada Pois o caminho do mal Só leva ao rumo do nada Quem fizer o mal pra mim Está com a vida zarada Eu já enxuguei as lágrimas De troco de um malvado Abraço de camanduá Pra mim não é apertado O mal eu pago com medo E espero o resultado Se bater na minha face Mando bater do outro lado Eu já enxuguei as lágrimas Eu já enxuguei as lágrimas Eu dou a vida por ele Porque ele deu por mim Quem prendou Cristo na cruz Sei que foi triste seu fim O Senhor Aparecida é de todos Mãe querida Por este Brasil inteiro Te peço de coração Que estenda as vossas mãos Aos peões de boiadeiro Aos capatais de boiada Enfim toda afionada Aos artistas de rodeio Aos que promovem torneio Fazendo a festa animada Deixando o recinto cheio Vinha Santa Aparecida De mais vida Nossa vida nos dando paz e amor Abençoe nossa família É a estrela que brilha Desde o mil de louco do Oi meu povo brasileiro Aqui quem fala é o Parra Monça Eu quero agradecer em nome da família Do rodeio do Brasil A proteção que vem dos céus Através da nossa mãe querida Que é Nossa Senhora de Aparecida Proteja sempre O Senhor Aparecida O nosso rodeio brasileiro Todos os fiões Organizadores Olocutores Os violeiros Os trofeiros Segura meu povão Nas mãos de Deus E de Nossa Senhora Aparecida O Senhor Aparecida Santa Bendita e querida Abençoe os locutores E os apresentadores De todas as festas Os fiões E os organizadores E este vento bonito Que as vezes embarga o grito Que sai da nossa garganta Oh mãe querida e santa Salve esta festa bonita Que a todos nós enganda Minha Santa Aparecida Dê mais vida Nossa vida Nos dando paz e amor Abençoe nossa família É a estrela Que brilha Neste homem O dilucutor Oi meu povão Um grande abraço No Barra Mança Fiquem todos com Deus E que Nossa Senhora De Aparecida Proteja você E a sua família Aonde quer que você more Nossa Senhora De Aparecida Estará Protegendo a sua casa Menina deixa de choro Suas lágrimas me espantam Deixa a tristeza de lado Porque chorar Porque chorar não adianta Apesar de suas queixas Tem ternura de uma santa Sua doçura menina É uma dádiva divina Que meu coração encanta O jardim ganha destaque Em meio a tantas rosas Dos aromas que exalam Você é a mais cheirosa Sua beleza destaca Como a flor mais charmosa Tenho a plena certeza Que o amor de uma princesa É uma coisa preciosa Seu amor correspondido Tem minha admiração Me sinto num paraíso Nesta perfeita união O nosso amor sincero É fruto de uma paixão És o amor da minha vida Minha amada preferida Dona do meu coração A singela moradia Sinto em seus beijos sabor Porque tenho a companhia E os carinhos de uma flor O riozinho que aqui passa É um cenário encantador Diante desta beleza Vivo com minha princesa Me aquecendo em seu calor Diante desta beleza Vivo com minha princesa Me aquecendo em seu calor Já fizeram ar a punta Pra pegar mulher bonita Também fizeram viajante Comer franca sem ser frita Goiadeiro de palavra Veio a esposa da careca O rio de vira se cava Sempre abaixa Mas não seca As meninas do meu sódio Nunca brincou com boneca A saudade do matão É sucesso permanente O menino da porteira É hino pra muita gente O potro do perreirinha No roteio de comando A longa estrada da vida Hoje eu vou correndo E não me canso Prefiro viver cansado Se a morte for descanso O pagode em Brasília Já vai lembrar do meu Goiás A mágoa do Goiadeiro Quanta lembrança nos traz Chico Mineiro Chico Mineiro foi morto Mas a história não morreu João de Barro fez a caça Onde Jesus se escondeu Quem já pisou no meu calo Garanto que já morreu Lá no Morando a porteira Que foi escrito um versinho Capocra Tereza é morta Por abandonar seu ninho O compreter que levou A mulher do apaixonado Tem gente em cima da terra Para que não vale um batizado Que deverou viver sozinho Tô que mal acompanhado Tô que mal acompanhado Não vamos mostrar defeito Não vamos mostrar defeito No estilo nordestino Eu sou filho de baiano Neto de paraibano Mas sou piracicabano Que cantou Deitei menino Apesar de eu ser paulista Mas no estilo nordista Para qualquer cabra Eu ensino Eu cantei nas Alagoas Eu ganhei de gente boa No sertão alagoano Quando eu cheguei na Bahia Eu cantei com boi macia O meu peito entre a tremia A baianada dizia Viva o piracicabano Eu cantei dentro da linha Dentro da profissão minha Balancei o chão baiano Eu cantei denso ao norte Eu fiz de violeiro forte Nunca precisei de sorte Para mim sair vencendo Até o presente momento Não é por convencimento Eu tenho o pressentimento Que nunca saio perdendo O meu verso é bem cantado Além disso é caprichado Conforme vocês estão vendo Eu entro na cantoria Da noite eu faço dia Eu no campo da poesia Com nada não me atrapalho Já topei violeiro macho Derrubei o seu penacho Botei o cabra por baixo Eu dou tomo Mas não caio Se onde a Deus me chama Eu morro e deixo a fama E minha fama dá trabalho E minha fama dá trabalho E minha fama dá trabalho Eu nunca ganho E minha fama dá trabalho E minha fama dá trabalho Eu não sou eu de perro E minha fama dá trabalho Do jeito que o mundo vai, não demora pra acabar Estou quase acreditando que o bicho vai pegar Estou poluindo a terra, faz que é fácil nuclear Lançando bomba no espaço, só pra ver o que lhe dá Neste modo sem conceito, a desigualdade é tanta Tem gente vendendo almoço, pra trocar e comprar a janta Pra ganhar dinheiro fácil, chutar a imagina santa Esquecer no que se come, da semente que se planta Até mesmo a natureza está vingando da gente No lugar norte de fome, no outro norte de enchente Terremotos e burcões, cada vez são mais frequentes Desmorando a nossa cidade E balançando os continentes Estão brincando com o povo bem perto da gasolina Já fizeram uma tragédia, com uma bomba de ruxim Estão liberando o aborto e a maconha contra a imina O que estamos precisando é da justiça divina Não preciso ser vidente, nem quero ler sua mão Basta olhar em seus olhos, que me vem confirmação Já perdi o meu espaço dentro do seu coração Já que você foi embora, bota a tristeza pra fora A outra faz consolação O anel que tem meu nome, já não vejo em sua mão A alegria por seus beijos, já virou decepção Não vou deixar seu desprezo, me fazer judiação Paixão é água corrente, basta chover na nascente Que vem mulher de montão É nas festas de rodeio que eu sinto empolgação No lombo da montaria eu só vejo multidão Locutor fala meu nome, ouço o grito do povão Corro espora na cerneia, o sangue ferve nas veias Isto sim é que é paixão No final desta peleia eu cheguei a conclusão Mulher bonita e rodeio são pontos fracos do peão Mulher coloca cabresto, outro tira a direção Paixão o peito devora Redomão pula na espora E joga o homem no chão Moro no mato, meu casebre está caindo Mas vivo sempre sorrindo lá no fundo do sertão Quando eu acordo é alegre a madrugada O cantar da passaraça vai doer meu coração Quando eu levanto no meu rancho de sapete Eu mesmo faço café e apronto logo virado Muito contente vou no canto da palhota Pego a enxada e vou pra roça pra limpar o meu roçado E tarde eu volto muito contente cantando No meu rancho eu vou entrando e a mulher vem me encontrar Largo a enxada e visto qualquer roupinha Depois vou lá pra vendinha pra arrumar as horas passadas Lá pras dez horas na vez que eu deixo a trucada Digo adeus pra rapaziada e no meu rancho eu vou deitar Vivo feliz e digo de coração Abandono meu sertão Quando a morte me buscar A chuva é tão fria como naquele dia Que você foi embora Que você foi embora Rosto na vidraça Ninguém lá na praça Escurece lá fora Já quase chorando Já quase chorando Eu fico tentando Sentir teu perfume Vejo seu batom Vejo seu batom Depois ligo o som Em todo volume Em todo volume Que você foi embora Que você foi embora Beber Beber não adianta Beber não adianta A saudade é tanta Meu Deus que tortura Viver sem você É quase morrer Amor que loucura Amor que loucura Com você Com você na mente Feito indigente Pela madrugada Automóveis passando Amantes se abraçando Depois do motel Essa dor Essa dor não sara A chuva não para Que noite cruel Beber não adianta A saudade é tanta Meu Deus que tortura Meu Deus que tortura Viver sem você É quase morrer Amor que loucura Fui apenas uma nuvem Passageira Reconheço eu Errei Você me envolveu de forma Tão tamanha Eu te amei Indefesa dos seus beijos Me deixaram Aprisionados Amor Você Pobre de mim Algo certo Eu caí na sua rede Agora estou Aqui O sol vai te esconder E outra noite vai chegar E eu não vou sem dizer O corpo A cama tão vazia E essa dor Que não termina E vai me deixando louco Preciso da não ser Que mate Neste sentimento Que me faz chorar Eu preciso entender Que sem você Minha vida vai continuar Indefesa dos seus beijos Indefesa dos seus beijos Me deixaram Aprisionados a você Pobre de mim Algo certo Eu caí na sua rede E agora estou Aqui Aqui O sol vai te esconder Eu preciso entender Que sem você Neste sentimento Que me faz chorar Eu preciso entender Que sem você Minha vida vai continuar Eu preciso entender Que sem você Minha vida vai continuar É paixão demais pro homem só Depois que conheci essa mulher Não fico um dia sequer Não fico um dia sequer Distante dos beijos dela Ela trouxe luz pra minha vida Minha estrada colorida Bem querer Meu mundo ela Os astros estão a nosso favor Uma galáxia de amor Universo de paixão Um anjo Uma estrela cintilante Veio lá do horizonte Entrou no meu coração De manhã ao despertar Sempre sorrindo Um dia lindo Sei que vai acontecer Nos abraçamos E um beijo com café Por essa linda mulher Meu trabalho é um prazer E a tardinha Ao chegarmos do serviço Um compromisso Um banho quente Um bom jantar E assim são os momentos De nós dois Uma noite de amor Está preste a começar Modão Firma coração Depois que conheci essa mulher Não fico um dia sequer Distante dos beijos dela Ela trouxe luz Ela trouxe luz Pra minha vida Minha estrada colorida Bem querer Meu mundo ela Os astros estão a nosso favor Uma galáxia de amor Universo de paixão Um anjo Uma estrela cintilante Veio lá do horizonte Entrou no meu coração De manhã ao despertar Sempre sorrindo Um dia lindo Sei que vai acontecer Nos abraçamos E um beijo E um beijo Com café Por essa linda mulher Meu trabalho É um prazer E a tardinha Ao chegarmos do serviço Um compromisso Um banho quente Um bom jantar E assim são os momentos De nós dois De nós dois Uma noite de amor E está preste a começar De manhã ao despertar Sempre sorrindo Um dia lindo Sei que vai acontecer Nos abraçamos E um beijo Com café Por essa linda mulher Meu trabalho É um prazer E a tardinha Ao chegarmos do serviço Um compromisso Um banho quente Um bom jantar E assim são os momentos De nós dois Uma noite de amor E está preste a começar